Pelos poderes de Grayskull, vamos repassar 40 anos de defensores do universo em 40 segundos. 1982, He-Man e Esqueleto começam a luta por Eternia. Eles se tornam estrelas de TV e o castelo Grayskull é o brinquedo mais procurado. Em 1985, conhecemos She-Ra, irmã de He-Man, e os heróis e vilões se multiplicam. Anos depois, nosso herói conquista a telona do cinema e embarca em novas aventuras. Em 2002, He-Man volta com uma nova série e novas figuras. Seis anos depois, ele volta com seu look clássico com um toque mais moderno. Em 2021, volta às suas origens e estreia novas séries em streamings e mais figuras. 2022 marca o aniversário de 40 anos de He-Man. E vamos comemorar com edições especiais para agradecer aos fãs por esses 40 anos cheios de poder.